Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma receitinha maravilhosa usando o milho esse milho da latinha mesmo, mas você pode usar o da espiga, não tem problema contanto que seja verde uma lata de milho, vai precisar também de 500 ml de leite mas a princípio nós vamos usar somente a metade daí você vai misturar com o milho no liquidificador e vai liquidificar tudo isso enquanto isso, deixa o joinha nesse vídeo comenta aí embaixo se você gosta de receitinhas doces ou salgadas quer pra mim trazer nos próximos vídeos comenta também de onde que você está nos assistindo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal depois de liquidificar, nós vamos passar em uma peneira no coador porque nós precisamos coado e vamos voltar de novo ao liquidificador e vamos agora colocar o restante dos ingredientes vou colocar o restante do leite, 250 ml uma caixinha de creme de leite vou usar também duas colheres de açúcar, tá bom? se você gosta mais docinho, você pode acrescentar mais açúcar e vai precisar também de três colheres de maisena só três colheres já tá bom aí vamos levar de novo pra liquidificar liquidificar tudinho porque nós vamos fazer um cural, gente um cural tem lugar que a gente chama de canjica, né? eu mesmo já chamei muito de canjica não conhecia como cural depois que eu mudei aqui pra região centro-oeste é que eu comecei a chamar de cural e você, conta aí pra mim na sua região como é que você chama acrescenta também uma colherzinha dessas pequenininhas sabe, de sobremesa de sal aí nós vamos misturar tudinho e vamos mexer gente, tem que mexer sempre essa hora você não pode parar de mexer, tá bom? mexe, mexe olha como que tá cremoso e aí vai virar um ponto de um mingauzinho vai ficando assim bem difícil bem grosso de mexer, bem pesado mas é assim mesmo quando começar a subir assim a ferver aí você vai e desliga o fogo que já vai tá pronto e olha a cremosidade disso aí fica muito gostoso às vezes eu acrescento leite de coco também hoje eu não fiz com leite de coco mas pode acrescentar também, tá bom? fica uma delícia fica muito gostoso tem gente que gosta dele gelado tem gente que gosta dele quente aqui em casa nós gostamos dele morno ninguém gosta gelado conta aí pra mim como é que você gosta gosta dele gelado ou gosta dele quente? dele frio ou quente? aí coloca aqui ó no pratinho acrescenta um pouquinho de canela gente, isso aí é bom demais a canela é totalmente opcional, tá? porque tem gente que vive um caso de amor com a canela ou gosta ou odeia aqui em casa a gente gosta então a gente põe e esse foi o vídeo de hoje eu encontro vocês aqui embaixo nos comentários tá bom meus amores? beijo pra vocês até o nosso próximo vídeo